Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é um vídeo de comprinha Mas lembrando pra vocês aqui no vídeo que são comprinhas que não são todas minhas, as que forem minhas, eu vou contar pra vocês, tá bom? E os preços eu vou estar colocando aqui, tá bom? Porque tem uns aqui que eu não estou com preço agora, mas eu vou olhar e vou colocando aqui, ok? Então, bora pro vídeo, já vai metendo o dedo no like, você que gosta de vídeos de comprinha E não se esqueça de se inscrever, e se você já é inscrito, confira se você ainda está inscrito, porque a sua inscrição é muito importante pra mim Então, bora pro vídeo Bom meninas, primeiro de tudo, eu quero mostrar algumas coisinhas que foram compradas pra dar de presente para as minhas profuxas que estão em Minas Esse daqui, olha que fofura, olha que fofura, eu vou mostrar pra vocês a coisa mais linda Eu vou explicar pra vocês, é tipo umas liguinhas de cabelo, não, não é tipo, é umas liguinhas de cabelo infantil, coloridas Só que ela é tão fofa, que ela vem assim, ó, nesse abacaxizinho, e eu achei ela muito fofa, isso aqui é pra dar de presente Pra a minha sobrinha, tá? O primeiro de tudo Aí tem também, e vou estar colocando o preço aqui, tá gente? Ai meu pai, o cabelo é todo bagunçado, ok, mas tá valendo, tá valendo Aí também, meninas, tem essa daqui que eu achei a coisa mais fofa, eu espero que esteja dando pra vocês verem direitinho Eu achei ela muito fofa, é uma faixa infantil, que também vou estar colocando o preço aí pra vocês E também tem essa daqui, que é muito fofa, também eu acho ela muito lindinha, muito lindinha mesmo Olha só, muito bonita E agora, eu quero mostrar pra vocês essa pulseira aqui, Pandora, que eu acho maravilhosa Bom, essa daqui, ela tem uma de florzinha Ai meu Deus, não tá focando direito, né gente? Tem essa de florzinha, e tem esse chaveirinho aqui, ó Um chaveirinho, essa chavinha mais linda E olha como que ela é, toda maravilhosa Falando nisso, eu esqueci de pegar a minha Mas eu tiro uma foto e coloco aqui Essa daqui, ó, o avião passando Passou Essa daqui, gente, é uma ganhadora do sorteio que ganhou, tá bom? Um sorteio que eu tenho no grupo, no grupo do WhatsApp E as meninas aí, ela que ganhou essa pulseirinha no sorteio Que eu acho maravilhosa, tá? Também, meninas, tem essa árgola Vou colocar o preço também da pulseirinha aqui pra vocês, tá bom? Tem essa árgola aqui, maravilhosa Olha isso, daquela minha, tá? É, só que a minha é prata Essa aqui é dourada A menina que pediu, foi pedido, tá? A menina que pediu, ela pediu nesta cor Que é muito bonita também E temos também, meninas, essa colinha de cílios Maravigold Quem já usou dela, comenta aí, tá bom? Pra mim saber o que vocês acham dessa colinha Vou pôr o preço dela aqui também Temos também, meninas, esta base Que é uma base maravilhosa Uma base maravigold Ela é da Dalla Makeup Que eu amo essa base demais Essa aqui é a número 12, tá bom? Foi pedido também E, meninas, também Temos esse pó translúcido Ele é o da Label De banana, pó facial finalizador Ele é ótimo E aqui tem uma alertinha Não estoura nas fotos Porque tem fotos que você vai tirar Aí o pó faz assim, né? Aí tu fica tipo um fantasminha Essa aqui não estoura nas fotos É um pó maravilhoso Maravilhoso mesmo, olha só E foi pedido também De uma cliente minha E temos também Essa paleta que eu achei A coisa mais fofa do mundo Ela é a Da Pop Cosmetics E ela tem as cores maravilhosas Eu não posso abrir Porque tá lacrada Que é de uma menina Eu não posso abrir Pra mostrar Passar o dedo e tudo Pra mostrar pra vocês Porque não é minha, tá bom? Mas olha Olha só que cores maravilhosas Eu amei essa paletinha também Vou colocar o preço aí pra vocês E, meninas Tem esse blush aqui Ele é o B4 Olha só Ele é o B4 Ele é um alaranjado Um blush alaranjado Maravilhoso Eu acho lindo demais Esse blush E ele é o da Ruby Rose Foi pedido também De uma cliente Tá bom? E, meninas Tem esses brinquinhos aqui Que coisinha mais fofa Dá pra ver, gente? Pelo amor de Deus Olha só como que eles são Eu achei ele a coisa mais fofa Ele é ótimo pra gente Colocar no segundo furo Assim, ó Eu comprei exatamente Esse é meu, tá, gente? Eu comprei exatamente Pra colocar Usar no segundo furo E, meninas Sabe aquelas paletinhas coloridas Que eu estava louca procurando? Então, ela estava em falta Lá na loja Então, eu fiz o quê? Presta atenção Eu peguei essa paletinha Aqui Olha que as cores maravilhosas Estou apaixonada Apaixonada Ai, é louca Estou apaixonada Por essa paletinha Olha só os tons de cores Dessa paleta Eu vou passar o dedo Que essa é minha Olha só Olha só isso, mulher Ai, meu pai Minha luz hoje Está estourando, viu? Gente É umas corzinhas maravilhosas Uma seguidora minha Me pediu pra mim Fazer uma make amarela E eu Tem tempo que eu estou procurando Essa paleta E não estou achando Então, eu achei Essa daqui Que não é uma paleta Assim, pra vender, tá? Essa aqui era a amostrinha Então, eu comprei A amostrinha Que também eu vou colocar Quanto que saiu Bom Essa aqui, na verdade Sem ser amostra A paleta mesmo Ela está custando 50 reais lá na loja Porém, como eu Peguei Foi a amostrinha Então, ela saiu mais em conta E o preço está aí pra vocês E agora, meninas Temos Esses dois tripés Olha só São dois tripés Um rosa E um preto Foi pedido de cliente também Clientes diferentes, tá? Esse rosa Eu achei a coisa mais fofa A gente coloca o celular aqui E grava seus vídeos De boa Tira suas fotos sozinha Sem precisar de ajuda de ninguém E aqui você coloca Onde você quiser Qualquer lugar que você colocar Aí você vai E põe o celular em cima Você tira sua foto Faz seus vídeos Do jeito que você quiser São tripés Ótimos Maravilhosos Tá bom? E também pedido De uma cliente minha Foi uma garrafinha verde Então Tem essa daqui Que eu achei a corzinha Dela muito fofa Que ela tem também Esse negocinho aqui Que é de você colocar água Coloca ele no congelador E ele gela A tua água E também Eu peguei Gente Esse é meu, tá? Esse glitter Azul Gente Deixa eu ver se dá pra mostrar Tá? Tem que ver se dá pra mostrar, né? Ó Olha só Ele é bem fininho Ele é bem fininho Olha só Eu tô louca pra fazer uma make com ele Ele é bem fininho E esse daqui Esse daqui é meu, tá? Eu peguei pra mim Não foi pedido nenhum E eu vou pôr o preço aí também pra vocês E também, meninas Essa base Que eu tava louca pra comprar E já falando pra vocês Ela tem um cheiro maravilhoso Eu estou usando ela Na verdade Essa daqui Que é a da Ruby Rose Tá? Essa aqui é a... Cadê a numeração dela, mulher? Essa é a Beige 7 A Beige 7 Que eu estou usando É a que eu estou No rosto Nossa, meu blush Tá bem estouradinho Nessa luz, viu? Mas na vida real Ele não tá assim não Tá, meninas? E, meninas Eu também comprei Pra mim Esse também é meu Essa caixa de cílios Só que vocês estão vendo Que tá faltando Esse aqui É esse que eu estou usando, ó Olha que cílios Maravilhoso Olha só Vou mostrar direitinho Pra vocês Porque as meninas Que quiserem fazer pedido Oi, tô aqui Olha só Esse aqui, meninas Ele é o... Desculpa Esse daqui, meninas Ele é o 5D Ele contém dois pares Tá bom? É o Sensi Bijou Bijouz Olha só E ele é muito lindo Muito lindo Olha só como que ele fica no olho Eu achei a coisa mais linda Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Maravilhoso Então, meninas E por último Acho que acabou Acho que acabou Acabou E por último É meu também Essa paletinha aqui, ó Essa paleta Ela é a da Fenza, tá, meninas? Essa aqui é o Kit Face Contorno Facial Efeito Luz e Sombra Fenza Makeup Eu amei essa paleta também Estou usando ela hoje, tá? Elas são uma... Elas são pó, tá, gente? Pra quem não sabe, são pó Vem com esse pincelzinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês direitinho Ele vem com esse pincelzinho Mas esse pincelzinho eu não uso, não Não gosto dele Então, eu deixo ele aí guardadinho mesmo E aqui tem pó, tá? Aqui são a linha de pó Aqui temos blush E contorno Esse contorno, meninas Tanto faz usar como contorno E como contorno e blush também, tá? Então, foram essas as minhas comprinhas Meninas Que estavam querendo Que estão querendo muito A make amarela Vai sair no canal, tá bom, meninas? Depois desse vídeo aqui E se você gostou dessa make que eu tô Olha só Roxinha Deixa aí nos comentários Que se você gostou dela E quer saber como eu fiz Eu vou estar fazendo pra vocês Verem como que eu fiz, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar meu like aí, tá bom, meninas? Que eu vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo Um beijo no coração de vocês E fiquem com Deus E tchau, tchau